Bem vindos ao canal cura da síndrome do pânico vídeo todos os dias se você é novo por aqui leia tudo tudo que tá aqui ó na aba sobre do canal aqui na página principal do canal valeu se inscreva aí no canal é aqui nesse botão lindo vermelho gente eu como todo mundo sabe que me acompanha já algum tempo sabe que eu ia cancelar esse canal aqui por isso que tirei a carrava mas se preocupa não que eu vou botar aí tudo de volta hoje uma amiga minha tava conversando comigo e por isso eu vou falar sobre vídeo de hoje bromoprida loucura e desespero é a quero falar sobre isso né falar sobre o bromo bromo bromoprida ela teve uma reação extra piramidal para quem não sabe que que é reação extra piramidal é uma coisa maior louca mais simestra a mais favorosa que alguém pode sentir é um desespero é uma vontade de sair correndo é você olhar para as pessoas e achar que ninguém se importa com você que ninguém vai te ajudar É basicamente uma crise de pânico, só que não necessariamente uma crise de pânico. E, sei lá, eu quero falar um pouco sobre isso, saber de vocês também aí, quem sofreu sobre isso. Lembrando que não tome, não comece, não inicie, nem interrompa nenhum tratamento com remédio sem consultar um médico. Só que a gente só conversa, troca uma ideia, fala de experiência de um ou de outro, mas ela pode não se aplicar a você. Então é importante que você não se baseie em informações da internet. Você procura seu médico e resolva sua vida com ele, tá? Aqui não é lugar pra... aqui na internet não é consulta não, YouTube não é consulta. Mas nós somos todos aqui pacientes, tá ligado? É isso aí. Vamos falar sobre isso então. Eu vou ler aqui, vamos ver se consigo ler. Ah, dá pra ver. Olha só, escutem, escutem o que ela diz aqui, ó. Tomei bromopida há dois dias e tive essa reação, uma angústia terrível, sensação de morte. Eu não consegui explicar e achei que estava louca, pois nunca tinha visto nem sentido nada igual. Que sensação horrível. Já tive ela duas vezes. É como se o meu corpo se desconectasse da alma. Meus pensamentos eram extremamente depressivos. Pensei em morte, pensei que nunca mais ia conseguir viver novamente, pensei que nem a morte resolveria aquela sensação. Impressionante como um remédio tem o poder de fazer isso com a gente. E mais, ainda diz caso que os médicos tratam desses efeitos adversos dessa droga. Ela fala várias coisas aqui também. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar. Eu vou tentar colocar um áudio dela aqui, peraí. Vamos ver se dá pra... Vai sair aí no áudio. Eu tive já vários episódios de ter ações extra piramidal, com o Bromobrida, Brasil, enfim. Eu lembro do que no meu parto eu fiquei assim, porque no parto eles dão coisa pra enjoo. Só que eu não sabia o que era. Eu lembro que uma vez, quando eu fiquei mal, eu era bem novinha, eu tinha 26 anos, eu também fiquei assim. Mas passou rápido, eu não me liguei. Aí depois eu tive, quando eu tive minha filha, minha filha era neném, que foi assim, foi o pior. E eu não passava por nada, foi quando eu comecei a desencadear várias coisas. Porque a reação extra piramidal, ela pode desencadear aqueles índices pânico, transtorno de pânico, de ansiedade. Aí eu fui me envolver com vários remédios e tal. E meio que nunca passou. Aí, depois de muito tempo, aí passou. Eu fiquei assim, um ano e pouco sem tomar remédio, bem e tal. Aí passei mal uma vez, com um dia ré, eu vômito e tal. Voltei no pronto-socorro. Me deram o Bromobrida de novo na veia. E eu não me liguei. Fiquei mal de novo. Aí fiquei mal pior ainda. Aí troquei várias medicações, nenhuma fazia efeito. Até que achei a vena vacina. Fiquei bem, pronto, parei com tudo. Contagem é preta, com tudo mais. Às vezes só tomava por conta do estresse. Até que, acho que há três ou quatro dias atrás, eu com vontade de vomitar, porque tinha bebido. A mãe da minha paciente tem o Bromobrida em gotas aqui, que ela toma direto. E eu pensei que em gotas não faria efeito, porque eu sempre tinha tomado na veia. Pra quê? Comecei a passar uma, passar uma, passar uma, aquela vontade de sair correla, de me jogar na janela. Aquela coisa que parece que você tá fora de si, que nada vai acontecer de bom, ninguém pode te ajudar. Nada pode acontecer. E aí passou, né? Aí eu tomei com laser pó. Aí fui passar, passando, dormi. Mas assim, me sentindo grogue, me sentindo mal. E até hoje não passou. Porque eu me sinto mal hoje, eu tomo o recrutivo. Eu lembro. Eu não espero passar por conta, porque eu fico completamente desesperada. É, não sei se deu pra vocês escutarem. Depois eu vou conferir aí no vídeo aí, se deu pra ter uma noção, mais ou menos. Mas é basicamente isso, né? É a reação extra piramidal, que é uma merda. É uma bosta. Reação extra piramidal é uma coisa muito ruim. É, e o pior é que tipo, o médico de repente passa isso daí pra alguma coisa, e a pessoa desenvolve depressão, ansiedade, loucura, desespero, síndrome do desespero generalizado, que eu já falei aqui com vocês. É uma parada louca. É basicamente aí uma loucura. O cérebro começa a dar aqueles bug aí, como eu falo sempre aí pra vocês, né? Aí quer dizer, você acontece, isso é um caso, tá? Não vão ser todos, mas a pessoa vai pra corrigir uma coisa, e o que que acontece? Ela acaba tendo outros problemas. É assim o caso de muitos pacientes aí no Brasil, né? Claro que muitos pacientes, como ela mesmo citou, a amiga dela, pô, tomou a venofaxina, ficou de boa. De boa em termos, né? Às vezes quando ela tem as recaídas loucas aí. Mas tudo bem. Então, quer dizer, tô aqui apenas pra conversar. Quero deixar isso claro. Não tô querendo mandar você tomar, nem parar de tomar. Quem vai resolver isso é o médico, não sou eu. Mas assim, que, pô, um remédio desse pode desencandear uma síndrome do pânico? Óbvio. Isso daí, pelo relato aí da minha amiga, parece que isso daí é bem verossímil, né? Então, galeros, é isso. Então, vou ficando por aqui, tá? Se você tem experiência aí com plazil, com bromopíada, com reação extrapiramidal, deixe aí nos comentários, que eu quero escutar a sua opinião também. Quero que você leia também os comentários, conversa aí com a galera, chegue em algumas conclusões, tá? E é isso aí. Acho que conhecimento nunca é demais, mesmo que seja conhecimento médico, mas, o que eu falei anteriormente, decisão, a decisão, quem vai ter que ser tomada por um médico, tá? Então, é isso daí. Não se baseia pelas informações na internet, porque é só bate-papo. Valeu, valeu, valeu. Isso aí. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Deu uma olhadinha na playlist do canal. Tem bastante assunto, bastante vídeo interessante para vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para mim, cura da síndrome do pânico, arroba gmail.com, pode também falar pelo Facebook, curta lá, facebook.com barra cura da síndrome do pânico. Os links estarão todos na descrição. E não se esqueça, você pode também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais favoritas, para ajudar o canal a crescer, a ter mais relevância, a chegar ao número maior de pessoas. Então, gostou desse vídeo? Deixe aí o seu like, o seu joinha, e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça de comentar, hein? Valeu! E não se esqueça de comentar.